A pessoa entrou em contato com a mulher porque se interessou pela mercadoria, mas aí ela falou o seguinte, a TV é esse valor, mas também aqui em casa eu tenho um som e o som está precisando de uma peça, né? Está precisando de uma peça, se você conseguir comprar a peça para esse som meu, você manda a peça aqui na minha casa e eu mando lhe entregar a TV, o rapaz foi e comprou a peça, deixa eu mostrar agora na live também a foto da peça do som que ele comprou, aí ó, aí a foto da peça, o rapaz comprou a peça, Tem outra foto também, são duas imagens, olha a outra foto também aí, comprou a peça, mandou, perdeu o dinheiro, porque não entregaram a TV, não entregaram a TV, vou mostrar agora conversas, ele autorizou as conversas que ele teve, é uma mulher, viu? Com essa mulher pelas redes sociais, negociando com ela, a compra, a compra, olha só, dessa TV, deixa eu mostrar aqui, é, boa parte aqui, olha só, da conversa, pronto, está na tela aí, ó, está na tela, você vê que ele, ele viu o anúncio da TV, começou, é, a conversar com a mulher, E ela fala, eu usava ela até ontem, porque comprei uma fininha, tem um TV box também, e uma peça do meu som, é, e aí, é lá do BTN, né, parece que, é, o rapaz mora no BTN, sei lá, e ela mora aqui no centro, enfim, daqui a pouco ele fala tudo, Eu estou mostrando tudo na live aí, as conversas, e você está vendo no nosso Ronda Policial, ele chegou até a mandar a foto dela, do perfil dela, mas eu evitei colocar a foto dela, Mas mesmo assim, é, pela foto da mercadoria, e se alguém vier com essa conversa para você, né, colocou alguma coisa para vender, Mas que está precisando de outra mercadoria que você compra, leva lá, e em troca ela dá a TV, ou que ela colocou para vender, não caia! Muita gente está caindo nesse golpe! E vamos ouvir agora a vítima, o rapaz mandou aqui um áudio para mim, você vai ver agora, vai ouvir, aliás, o áudio que ele mandou para mim, Aqui no programa Ronda Policial, através da RBN FM, bora, bora ouvir então o áudio que ele mandou para o Wallace agora aqui, ó. Olá Wallace, meu amigo, boa noite, tudo bem? Ah, rapaz, eu quero aí alertar o pessoal da cidade de Paulo Afonso, sobre esse golpe aí desse pessoal, que está cometendo esse golpe aí, ó. Essa menina aí do, esse fake, ela posta num grupo aí uma TV para vender, e logo após você solicitar para comprar, Ela diz que vende tudo, e depois, ela pega, diz que tem uma mulher do bairro Adalviaro, que ela tem uma peça de um som para vender. Aí essa peça, praticamente onde entra o golpe, porque você vai pedir para comprar a peça, aí ela diz que troca mais você a TV na peça. Aí a pessoa vem, traz a peça na sua casa, parece que isso aí não serve para nada isso aí, ó. Aí você paga o dinheiro, e ela diz que vem trazer a TV na sua casa, e pega a peça do som para ela, que ela precisa. Aí praticamente, eles já estão já, junto lá, já recebeu o dinheiro, pronto, aí não responde mais você, não fala mais nada. Isso é o novo golpe do Paulo Afonso aí, ó, ficar ligeiro aí com essa menina aí. Isso aí provavelmente é um fake, né? Acho que nem existe esse pessoal aí. Vamos ficar um alerta aí com o pessoal aí de Paulo Afonso aí, boa noite a todos. Muito bem, agora eu entendi melhor. Eu entendi melhor. É o seguinte, ó, ela, essa mulher, ela tem parceria com outra pessoa. A outra pessoa é a dona da peça. O que acontece? Ela coloca a TV para vender, 150 reais, você se interessa e ela fala, é o seguinte, ó, mas... Se você comprar a peça que está faltando aqui para o meu som, é... Você... Manda a peça aqui em casa para o som, você compra em tal local. Ela dá o local que deve comprar, porque aonde você vai comprar, é onde o cara já faz parte do golpe também com ela. Então ela fala, você vai dar o local, comprar a peça, traz em casa e eu, em troca, eu mando a TV. Né? Você vai lá, compra a peça nesse local que ela já está combinando com o cara. A peça é só a jogada. A peça, ela vai e volta. E o dinheiro é que fica para eles. Então atenção, viu? Atenção, Paulo Afonsino. Cuidado. Cuidado em compras pelas redes sociais. Você vê aviso por aí. Estou colocando o mercado ali para vender, mas que a pessoa está precisando de uma peça para o som, que você vai lá comprar a peça, manda na casa dela, que ela manda a TV que você quer comprar. Não faça isso, que é um golpe. Tanto da pessoa que está vendendo a TV, tanto de onde você vai comprar a peça. A peça vai e volta. E o dinheiro que você comprou a peça ali, não tem peça à venda coisa nenhuma. A peça é só a jogada para você ir comprar e perder o dinheiro. Um Paulo Afonsino caiu. Segundo ele, outras pessoas caíram também. Está feito o alerta aqui no Ronda Policial. Tchau.